E a polícia está investigando essa questão, tá? Mas antes mesmo dessas ameaças realizadas aí através das redes sociais, né? Sobre supostos atentados em escolas, mas devido aos ataques que aconteceram em outras escolas do nosso país, como a gente tem acompanhado, o 2º Batalhão da Polícia Militar aqui de Três Lagoas iniciou um patrulhamento ostensivo em todas as unidades da cidade. O objetivo, gente, é reforçar a segurança dos alunos e tranquilizar os pais e responsáveis pelos estudantes. A reportagem é da Beatriz Benedetti. Depois dos ataques de repercussão nacional que ocorreram em diversas escolas do país, a Polícia Militar de Três Lagoas está reforçando o policiamento em todas as unidades de ensino do município. O major do 2º Batalhão da Polícia Militar de Três Lagoas, Francisco Rogeliano, explica como as equipes estão realizando o monitoramento na região. O policiamento que nós já realizávamos costumeiramente, ele se fazia com visitas feitas às escolas, levantando dados e informações com os professores, orientando, divulgando ações da polícia através de palestras. E agora, depois dos ataques que nós tivemos no estado de São Paulo, onde uma professora foi vitimada, e essa fatalidade que nós tivemos em Blumenau, nós estamos reforçando o policiamento, não somente este preventivo no que diz respeito a palestras e orientações, assim também como estamos trabalhando com a nossa inteligência, e o nosso serviço convencional através do 190 está em QAP, atento a qualquer eventualidade que possa acontecer nas escolas, para que possamos dar uma resposta de imediato à população. O major destaca quais escolas estão recebendo o policiamento. A gente tem realizado monitoramento aqui em Três Lagoas, em todas as escolas, sejam elas municipais e estaduais. As escolas particulares, temos realizado rondas no entorno, como de costume, e dependendo da demanda, também se for realizada uma solicitação via 190, também nós deslocaremos até o local. Neste mês de março, o 2º Batalhão da Polícia Militar já fez o monitoramento em 18 escolas municipais e 12 escolas estaduais. E ao todo, já foram atendidos mais de 26 mil alunos durante a estação. Lauro Santana, tenente do 2º Batalhão, disse à equipe de reportagem que nenhuma escola registrou denúncia nas últimas semanas. Hoje, em contato direto com os diretores, onde são autoridades das escolas, não está trazendo nenhuma denúncia ainda. O que às vezes aconteceu são mensagens de fake news, que após a investigação foi percebido que era só crianças querendo trazer algum alarde. Na segunda-feira, viralizou nas redes sociais uma ameaça contra escolas. A página anunciava um suposto ataque. O caso é investigado pelas forças de segurança e a polícia militar informou que as ameaças são fake news. O major Francisco Rogeliano informou que as investigações já estão sendo feitas e que a página já foi retirada do ar. Não se faz necessário esse pânico que está sendo levantado devido a essas postagens, até mesmo porque a conta do indivíduo que fez essas postagens até já foi cancelada. E a gente acredita que seja algo assim para causar pânico, temor realmente, mas nós queremos tranquilizar a população de que nós estamos atentos e estamos no encalço do indivíduo que possivelmente tenha postado isso aí. O major reforça que o 2º Batalhão da Polícia Militar está atento e a serviço da população. Queremos esclarecer à população que nós estamos atentos, estamos tomando as devidas providências e que o policiamento será reforçado em todas as unidades de ensino através do nosso policiamento rotineiro, policiamento ostensivo e qualquer eventualidade, como já falei, qualquer informação que os senhores tenham de possíveis ataques podem nos repassar através do 190 ou até mesmo aqui presencial em nossa unidade policial. Os senhores podem deslocar e nos trazerem as informações que se acharem necessárias, que nós faremos a análise e estamos no encalço para identificar o indivíduo ou os indivíduos e possivelmente efetuarmos a apreensão ou prisão dos mesmos. A Polícia Militar destacou que os pais devem manter a rotina dos seus filhos e fazer denúncias fundadas, sempre que algo suspeito for identificado. Os telefones para as denúncias são o 190 ou pelo WhatsApp 67 3919 9700.